Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos jogando o GTA V do dia do... O GTA V de cada dia, é igual o pão de cada dia. Hoje estamos no GTA V. Bom dia, vou falar bom dia para todos os amigos. Bom dia! Não? Ok? Então vou falar com o outro aqui. Hello, bom dia. Bom dia, bom dia pra vocês, bom dia. É, meu irmão, falei bom dia! Seguro meu bom dia nessa merda. Hoje, amigos do GTA V, eu consegui um novo emprego. Um emprego que salva vidas, é isso mesmo. Eu sou o salva-vidas. Ou talvez eu possa ser um paramédico. Ou talvez eu possa salvar vidas. Hoje o meu trabalho é basicamente salvar vidas. E eu quero mostrar pra vocês que eu estou completamente séria nesse meu trabalho de salva-vidas. Eu posso trabalhar no departamento de segurança ao fogo, nos bombeiros, é isso mesmo. Eu posso trabalhar nos bombeiros, na borda costeira, para impedir que um tsunami atinja a minha mãe e ela morra. Posso trabalhar no hospital também, cuidando de pessoas que têm doenças do vírus, corona, vírus. E é basicamente isso que eu posso fazer mesmo. Só posso ser esses três. Então, nós iremos trabalhar no hospital. É isso que nós vamos fazer. Vamos ser paramédicos hoje. Então nós vamos trabalhar nessa aqui. Agora nós podemos escolher qual veículo queremos. Ambulância, ou um carro, ou um helicóptero de resgate. Com certeza um helicóptero de resgate! É nesse local aqui que precisam da ajuda de um grande paramédico. Pronto para salvar a humanidade. Vamos! Depois que eu aprender a dirigir esse helicóptero. Além de paramédicos, eu sou um grande piloto de helicóptero. Grande mais ou menos. Acho que quando eu for pousar esse helicóptero vai explodir. Opa, eu sinto que eu estou próxima. Estou chegando perto do meu alvo. O pouso é necessário. Inclusive, eu estou assim com o helicóptero, né? Parece dançando na balada. É igualzinho, velho. Meu Deus! Como é que eu vou pousar isso aqui? Pousando, pousando, pousando. Senão quem vai ter que resgatar vão ter que me resgatar. Se eu não souber pousar direito isso aqui. Calma, calma. Pousa, pousa. Pouso. Esse foi um pouso bom. Eu acho que foi bom. Perfeito. Tá ótimo. Vamos sair do helicóptero antes que dê bosta. Bom, o pouso foi um sucesso como vocês podem ver, amigos. E agora vamos salvar a todos. A humanidade! Quem é que chamou o paramédico bonitão aqui para o resgate? Hello! Ali! Eu sinto que é aquela pessoa que precisa da minha ajuda. Eu não sou milhares. Diabos é isso, velho. Meu Deus, eu cheguei. Quem precisa da minha ajuda aqui? Quem está doente? Me fale agora. Eu estou aqui para ajudar. Menino, para mim está todo mundo vivo aqui. Não tem ninguém morto, não. Não achei ninguém morto, infelizmente. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que matar um de vocês para resgatá-los. Pronto. Achei as pessoas mortas. Vamos salvar a vida delas. Um, dois. Um, dois. Ei! Que isso, velho! Meu Deus! What the fuck? Achei as pessoas mortas. Não! Calma! Eu estou aqui para salvar a vida delas, meu. Calma! Eu vou salvar! Aqui! Status morto. Um, dois. Estou no fantasma. Eu estou salvando a vida do fantasma. Ela vai viver! Viva! Viva, fantasma! Viva! Eu não me abalarei pelos policiais atirando em mim. Não! Ai, o outro capotou ali atrás. Fantasma! Você está morto. Hora da morte. 23 e 58. É isso. Eu desisto. Ok. Cansei. Agora solta ele, velho. Solta ele, meu. Aí, pronto. Morri junto com ele. Estou até agora tentando salvar o cara. Minha Nossa Senhora. Acho que eu fiquei em trauma. Sabe quando você tenta cumprir uma missão ali como médico e você não consegue salvar a vida do seu paciente? Traumatizei. O resto da minha vida eu vou ficar fazendo isso. Buguei o jogo, velho. Porque todo jogo é burgo. Que inferno! Todo jogo é isso! Como a primeira missão foi um pouco traumatizante, aqui estamos nós novamente para o nosso resgate. O cara continua nos esperando porque nós fracassamos na nossa missão. Mas dessa vez eu sinto que eu farei o pouso perfeito. E eu resgatarei a vida dele. E ele estará salvo das mãos do Tinhoso. Vai pousando, vai pousando, vai pousando. Pousou! Pousou! Perfeito! Aqui mesmo que eu queria parar. Dá licença, Mato. Tem uma pessoa a salvar? Aonde está a vítima? Posso ver a polícia? Eu quero um show milhares. Amigos! Cheguei para salvar! Meu Deus! O cara morreu agora! Eu pude ver! Ele morreu exatamente agora! Não morre! Meu Deus! Morri! Porque toda vez acontece isso comigo. Mas o que que eu fiz, velho? Eu vim aqui salvar! Dane-se! Eu não volto mais aqui! Que cara decepcionada é essa comigo, velho? Tá muito decepcionado, cara? Meu Deus! Mas o que que eu fiz, meu? WTF? Meu Deus do céu! Esse jogo é muito bugado, velho! Meu Deus! O que que tá acontecendo? Senhora, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sinto que ele morreu. Não sei quem tava aqui, mas morreu. Solta o Gasparzinho, velho! Pode fazer isso com o Gasparzinho! Solta ele, meu! Solta o Gasparzinho! Solta o Gasparzinho! Ok, amigos! Agora o resgate fica sério! Eu irei salvar vidas! Estou indo salvar vidas! Dá licença! Sai da frente! Estou indo salvar vidas! Eu tenho muitas vidas pra salvar! Oh yeah! Aqui aconteceu o acidente! Saiam da frente, ambulância! Ambulância não! Saiam da frente, setores de incêndios! Ambulância com o paramédico chegou para salvar a vida! Sai da frente! Você não é um médico como eu! Solta... Solta ele! Solta! Solta que eu vou cuidar! Solta que eu vou... Ei! Ei! Eu vim aqui cuidar da vítima, velho! Ei! 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 Que isso, meu! Que... Mas... Vocês querem brigar aqui agora? Essa merda, velho! Eu vim salvar vidas! Não tem noção do quanto que eu arrisquei pra estar aqui! Seu bosta! Ok! Três contra um não dá, não! Três contra um eu me rendo! Eu vou pra próximo... Ajudar a próxima pessoa que tem pra ajudar, tá? Dá licença! Três contra um não dá, não! Dá licença! Sai! Eu não vou salvar ninguém nesse vídeo! Sai daqui! Eu vou salvar essa mulher! Nem que seja a última coisa que eu faça! Eu vou salvar... Vocês... Eu vou salvar essa mulher, velho! Porque ela é a única pessoa que eu tenho pra salvar nessa merda desse emprego! Deixa eu... Salvar! Ih! Esses caras são feitos de pedra! Vou embora! Não morre não de jeito nenhum! Vou embora! Exatamente isso que eu faria se eu tivesse ambulância! Dirigiria do jeito que eu quero! Sai da frente árvore! Ai! Árvore não sai da frente! Esqueci! Tem alguém em perigo e eu vou resgatar! Dá licença! Sai da frente! Hello, amigos bombeiros! Eu sei que eu tive um problema com vocês na última noite, mas eu estou aqui pra resgatar a pessoa que está morrendo! Cadê ela? Me falaram que era aqui! Cadê a pessoa que tava morrendo? Eu não tô vendo, não! Bombeiros? Bombeiros? Menino, eu sabia que eles deviam estar me trolando! Não gostaram muito de mim, agora tão me trolando! Tô perdendo tempo! Pessoas tão morrendo, bombeiros! Vamos lá! Sem brincadeirinhas agora! Estou aqui para o resgate e salvação de vida de alguém! De uma... Eu estou vendo! Eu estou vendo a pessoa que está caída! Tem duas pessoas caídas! Você está salvando a vida dele! Pode soltar! Eu estou aqui! Eu sou o paramédico! Estou pronto para salvar a vida dele! Afaste-se! Afaste-se! Um! Dois! Vai! Aperta! Um! Dois! Aperta! Sai da frente, ô! Deixa eu salvar a vida dele, meu! Tô sentindo o pé dele aqui! A pulsação do pé dele! Me dá um minuto! Agora! Um! Dois! Vamos! Isso! Na bunda dele! É na bunda dele que eu aprendi! É só fazer a pulsação na bunda dele! Um! Dois! Será que eu vou bugar de novo? Para mim ele está morto! Olha a cara dele ali! Para mim ele está muito morto! Esse cara não tem salvação não! Acho que ele está morto, viu? Estou clicando aqui em espaço para ver se ele vai! Volta a vida! O menino saiu voando do carro, pelo visto! Buguei! Eu sabia que eu ia bugar! Que merda é ser um paramédico, viu? Horrível! Uma bosta! Parou agora, foi? Agora tu parou, né? Fica um trabalho difícil para o paramédico que sabe fazer massagem na coxa, né? Vive! 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 Eu buguei nessa merda desse jogo de novo, velho! O cara está morto, velho! Para de pulsar a perna dele! Percebeu que ele está morto! Não tem mais salvação esse cara aqui, não! Alguém me tira de cima dele! Eu não sei parar, pelo visto do meu trabalho! Sai dele! Ele morreu! Eu declaro morto! Está morto! Deixa ele morto aí! Agora solta dele! E essa foi a história, amigos, de como eu acabei me tornando a maior vilã Que já apareceu em todos os tempos! Eu vou jogar na sua cara, bola de neve! Na sua cara! Na sua cara! Tome! 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 E eu posso matar qualquer um que aparecer no meu caminho Com bolas de neves! Não duvidem de mim! Mas quer saber, Antony? Todos morram! Fujam! Yes! Yes! Fujam! Fujam! Yes! Yes! Boom! Destruidor de lares! Alguém está contra mim agora! Alguém não quer que eu salve! Agora eu posso salvar vocês! Você quer ser salvo agora, amigo? Quer ser salvo? Amigos, dá licença! Sai da frente! 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 Da frente! Sai! Sai da frente nessa merda! É isso mesmo! Me temam! A grande super vilã dessa parada! Dessa merda! Desse jogo! E ninguém corre! Fica todo mundo parado olhando pra mim! É isso mesmo! Eu mando nessa merda agora! Ninguém salva ninguém! Sai! 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 Sai vocês também! Sai! Morre! Boom! 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 Oh! Galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se tiverem gostado, deem seu like aí embaixo que é muito importante pro canal! Eu tentei salvar vidas hoje! Vocês são as provas vivas disso! Então muito obrigada a todos vocês que assistiram! Comenta o que vocês acharam! É isto por hoje! Eu estou muito decepcionada porque minha missão não foi um sucesso! Muito obrigada! E nos vemos no próximo Shírio! Adeus! Tchau!